O empate com o Náutico já foi esquecido. O que não dá para esquecer é a forma física de um dos reforços mais caros do time. O atacante Leandro Zarate foi contratado a peso de ouro. Mas será que ele vale quanto pesa? Nada de zagueiro adversário. O principal marcador do argentino Leandro Zarate é a balança. Quando ele entrou em campo pela primeira vez, o engenhão tremeu. Os muitos quilinhos a mais viraram motivo de piada entre a própria torcida alvinegra. Ele parece ser um lutador de sumô. Eu vi a comparação no jornal com a Forca. Se ele fizer gol, está perdoado. A comissão técnica do Botafogo não fala em números, mas admite que Zarate tem problemas com a balança e está sendo acompanhado por uma nutricionista. No início do ano, um outro argentino de peso passou por General Severiano. Escalada não emagreceu e não emplacou. Mas o Botafogo não é o único espada dos gordinhos. No Flamengo, a torcida já acostumou com o físico de Obina. Ultimamente, a torcida tem acostumado com ele daquele jeito, mas realmente, se eu for pensar, olhar para ele, ele está um pouquinho fora de forma. Não brilha mais como antes. Quando ele fica emagrecido, acho que vai dar em bala no Flamengo, sim. A artilharia de quilos é liderada por Ronaldo. Com tantas barrigas salientes, bem que os jogadores poderiam usá-las a serviço do futebol e repetir o gol mais famoso de Renato Gaúcho. Mas esse gol foi com a barriguinha esbelta, né? Os jogadores estão em forma, em forma de balão. É, vamos emagrecer, né, galera? Até o próximo.